Então, assim, eu achei que foi muito bom o que eles falaram, esclareceram bem, foram o máximo transparente que eles podiam ser, tá? E eu acho que, assim, o único medo que eu tinha dessa história se extrapolasse era justamente isso, não acreditava em momento nenhum que isso fosse acontecer, tá? Mas que a Microsoft resolvesse sair do mercado de consoles, não quero mais isso aí, não. Não, aconteceu, não parece que vai acontecer, e a Microsoft continuará no mercado disputando, e é isso que a gente sempre precisa, mais concorrência. Então, queria que vocês falassem aqui o que vocês acharam das declarações do Phil Spencer, da Sarah Bond, do Matt Booty, dos jogos, de toda essa história, né? E, de novo, a informação concreta que foi passada pra gente, Diablo 4, dia 28 de março, quatro jogos que anteriormente eram exclusivos de Xbox e PC virão para outras plataformas. Dois jogos são Live Services, ou Comunidade, como eles quiseram falar, e dois jogos são jogos menores. Então, o resto é só especulação, ok? E que eles estão fazendo hardware da próxima geração, que eles não vão sair do mercado de consoles, e que terá anúncio de hardware, não sabendo exatamente que hardware, ainda esse ano, mais pro final, tá bom?